Justamente porque a Google fez a própria VM, usou o gel para montar o Dedeco, o Dedeco enviou para a gente um link da documentação, ela é muito legal mesmo, muito maneiro. Acho que você já pode começar, ou se apresenta, Enzo, para a galera. Olá, meu nome é Enzo, eu comecei a trabalhar com programação funcional, antes trabalhava com operação e segurança, e meu primeiro emprego como desenvolvedor foi em Clojure, que é bem estranho, e agora já faz uns quatro anos que eu programo em Clojure profissionalmente. E hoje eu vou falar sobre o Paton, que é a principal API de gráfico que a gente tem para Clojure sem ser o Lassine, que implementa o GraphQL. O Paton, apesar de ele ter uma query language própria, ele integra com o GraphQL, existem atualmente umas quatro ou cinco formas diferentes de se usar ele junto com o GraphQL, e a comunidade precisa de um esforço para terminar algumas implementações, que tem alguns problemas de design, tipo, como que eu renomeio aqui para os nomes em kebab virar CamelCase, porque o GraphQL só suporta CamelCase, e coisas do tipo. Aí hoje eu vou mostrar as features do Paton e por que vale a pena usar o Paton e não usar só o GraphQL. Paton e por que vale a pena usar o GraphQL? Felicinha. Vamos começar? Podemos começar. Vamos compartilhar a tela aqui. Solta ela aí. Foi? Boa. Beleza. Olá. Bom, hoje eu vou falar sobre o Paton, que é esse modo de implementar um API de grafo no Clojure. né? Deixa eu abrir meu checklist aqui para não me perder. Mas uma introduçãozinha rápida sobre EDN. EDN é uma representação de dados que Clojure usa, e é como se fosse um JSON. É um formato de representação de dados onde você cria um mapa. por exemplo, se em JSON você tem um mapa que é... User... Username... So... So... Isso representado em... EDN seria um mapinha novamente. Username, tem essa coisa que é a keyword. Se não precisar botar aspas nela, bota um dois pontos no início e escreve. E o string novamente. E... No EDN aqui nós temos mapas, vetores... tudo eope... supera... Fome... Doedas funções estavam pastas em cada um tempo... fünf... Um... Um... Legenda Adriana Zanotto 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 ...tub user da pessoa. ...tub user da pessoa. ...tub user da pessoa. Obrigado. 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 Muito obrigado. Então deixei. Um final. Eu vou. Chamar essa função. Load GitHub Index. O que ela faz. É chamar o. GitHub com aquela query. De introspecção do GraphQL. E fazer o mapeamento. De keywords. Das coisas do GitHub. Para as coisas da. Quem. para as coisas qualificadas do mundo Closure. E isso aqui é bom, porque isso aqui, assim como usar keywords qualificados em todo lugar, então vou carregar os indexes do GitHub, e é bem grande, vai aparecer olhando o Apple, e agora em diante eu posso pedir coisas do GitHub user barra bio. Então ele vai resolver minha query, e aqui onde ele conseguiu resolver o username, ele conseguiu resolver o bio pela API do GraphQL, pela API de GraphQL do GitHub, que é a minha bio do GitHub, se vocês entrarem aqui, na minha bio que eu botei para essa demonstração, essa está exatamente aqui. E o que eu tinha de roteiro para falar é isso, eu posso, eu quero botar essa query aqui no debugger, talvez ele morra, talvez não, mas aqui a gente vê que tem... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto